Nos últimos dias, duas pessoas foram mortas durante assaltos em Teresina. Mesmo já tendo entregue os bens aos criminosos, as vítimas cometeram um único erro. Tiveram a reação de correr. O que a gente recomenda? Não fazer movimento brusco. Se for tirar uma carteira do bolso, avisar. Eu vou tirar a carteira aqui do bolso, meter a mão com o carro. Tentar entregar só o dinheiro, ficar com os documentos. Algum bem ou outro que ele peça, você entrega. Não ofereça nada, não vá tirando relógio, tirando aliança. Só entregue aquilo que ele mandar. Entre as dicas dos especialistas em segurança, está em não fazer movimentos bruscos durante um assalto. Também não se pode, de forma alguma, subestimar se um criminoso está ou não com uma arma de brinquedo. Isto porque as estatísticas comprovam que as vítimas que reagem, em 80% dos casos, acabam baleadas. Nunca pense que é arma de brinquedo. Por mais maltratada que ela esteja, ela pode disparar. Em hipótese alguma. Nós já tivemos aqui vários casos de apreensão de marginais que estavam assaltando com arma de brinquedo, até um com arma de madeira. Mas, na dúvida, não corro isso, não reagem. Esta comerciante já foi assaltada nove vezes. O último caso aconteceu neste domingo, quando ela teve o veículo tomado de assalto. Em nenhum dos casos, ela pensou sequer em reagir. Mas, nas ruas, as opiniões se dividem. Não compensa. Porque reagir e morrer. De graça. Você reagiria a um assalto? Hum, rapaz, acho que não. No momento, eu acredito que não. Eu, né? Mas, no momento, ninguém sabe como é que fica, né? Eu acredito que sim. Devido a gente viver um caos na segurança pública do país. Com tão poucas chances de reagir com sucesso a assaltos, preservar a vida passa a ser uma prioridade. A pessoa deve ficar calma, porque vai seus anelos, fica os seus dedos. A polícia, o patrimônio, a polícia vai atrás. A polícia pega hoje, pega amanhã, pega depois. A vida, não. A polícia, o patrimônio, a polícia vai atrás.